Quando saiu o disco Mora de Rock, em dezembro de 2010, o primeiro show que a gente fez foi em Brasília, junto com outros violeiros. E lá a gente deu um disco na mão do Renato Teixeira. O Renato Teixeira pegou um disco olhando assim. Falei, vocês não comem morcego não, né? Falei, só sexta-feira, né? Porque hoje é domingo. Então, em homenagem ao Morcego, ao Renato Teixeira e o Ozzy Osborne, a gente vai fazer Mr. Crowling, do Ozzy. O Renato Teixeira O Renato Teixeira e o Ozzy Osborne 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 Teixeira e o Ozzy Osborne Teixeira. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.